E aí galera, beleza? Tem teu tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal No vídeo de hoje eu vou te apresentar uma nova forma de você compartilhar o seu número do WhatsApp com seus amigos Com essa maneira você não precisa mais ficar lá mandando o contato pro seu amigo e tudo mais pra ele adicionar Ou passando lá número por número pra ele adicionar Isso agora pode ser feito por link Inclusive já tem um bom tempo que o WhatsApp liberou essa função Só que até então só era possível através de um API Então nesse vídeo você vai descobrir qual que é essa nova forma e como você pode utilizar Vamos lá! A ferramenta pra compartilhamento do seu número do WhatsApp é o meusap.link Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês Aqui você vai colocar o seu nome e o seu número que você quer compartilhar no WhatsApp Bom, o WhatsApp possui a API pra você conseguir criar um link pro seu número Mas aqui é tudo simplificado e por isso eu resolvi recomendar pra vocês E ainda não precisa de aplicativo, pois é um site que faz isso Outra vantagem também é que não tem anúncios, né? Como você pode ver Aqui você coloca o seu nome e aqui você coloca o seu número Então você começa com mais de 55, tá? Depois coloca o DDD e em seguida coloca o seu número Agora é só clicar no botão criar aqui embaixo, bem simples Clicou em criar ele já mostra aqui pra você o link Você pode clicar aqui em copiar Ele já vai copiar o link aqui pra você E agora pessoal, você pode divulgar esse número pra outras pessoas E quando você divulgar vai ficar com o link Meusap.link Tudo encurtadinho Pra outra pessoa poder utilizar Aí quando a pessoa clicar em cima do link E quando a pessoa clicar no link Ela vai vir pra essa página aqui Onde fala que o nome daquele contato que criou o link, né? Está aguardando o seu contato Isso é um grande diferencial Pois na API do WhatsApp está uma mensagem em inglês Junto com o seu número, nada intuitivo Aqui você tem essa página muito bonita E então ela vai clicar aqui em enviar mensagem E já vai direto pro WhatsApp Sem a necessidade de adicionar aquele contato Então, uma forma muito bacana Pra você compartilhar o teu número do WhatsApp O mesmo que acontece com os grupos Dá pra você fazer também com os contatos Bom, agora que você descobriu esta nova funcionalidade Eu tenho que te falar pra vocês Que tem algumas formas de você aplicar isso Até mesmo pra você que tem uma empresa Dá pra você colocar isso num código QR Então você pega esse link, coloca no código QR Coloca no cartão, a pessoa vai escanear o cartão E ela consegue diretamente pelo celular Encontrar o teu número e adicionar você no WhatsApp Você pode encurtar esse número Divulgar pra quem você quiser também Bom, espero que vocês tenham gostado então desse vídeo Se gostou, deixa o seu gostei Compartilha nas redes sociais Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo E até a próxima então Valeu, tchau, tchau